Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá a todos. Estamos de volta com mais um programa aqui no canal, na Gira da Umbanda. E hoje dando sequência à série Ensinando a Cozinhar para os Guias e Orixás. Hoje nós vamos fazer um prato para a nossa mãe Yemanjá, que se chama Eboiá. E esse Eboiá vai ser acompanhado por um peixe. Acompanhe conosco! Então vamos aos ingredientes para a comida de Emanjá, que é o Eboiá com o peixe. Então nós vamos precisar de canjica branca, azeite de dendê, 100 gramas de camarão seco, um peixe do mar de escama, pode ser tainha, pode ser corvina, pode ser cioba e alface. Esses são os ingredientes que nós vamos utilizar para produzir, para fazer o prato para a nossa mãe Yemanjá, o Eboiá com o peixe. Pessoal, eu esqueci de incluir nos ingredientes uma cebola pequena picada. Então adicione aí nos seus ingredientes uma cebola pequena picada também. Então como a canjica é mais dura e o tempo de cozimento é maior, a primeira providência é colocar a canjica para cozinhar. Um pacote de canjica branca. Mais ou menos em torno de 40 minutos de cozimento. Então nós vamos aqui acender o fogo. Canjica no fogo com bastante água para não queimar. 40 minutos de cozimento. Vamos então passar agora para a preparação do peixe. Gente, eu estou usando hoje uma corvina. Uma corvina, lembrando que sempre tem que ser um peixe do mar. Peixe de escamas, não pode ser peixe de couro. Então eu estou usando uma corvina, tamanho médio. É um tamanho bom. Vamos pegar uma assadeira. Nós temos um segredinho aí para que o peixe não grude no fundo da assadeira. Nós vamos utilizar um pouco de água, tá? Vamos colocar água no fundo da assadeira. E vamos colocar um pouquinho de azeite. Vamos dar uma batizada com um pouco de azeite. Então aí a forma vai ficar aí meio que untada. O fundo da forma vai ficar como se estivesse untada com esse azeite. Para que o peixe não grude na hora que você for tirar o peixe da assadeira, que ele não fique grudado no fundo, tá? Aqui nós vamos colocar o peixe. Eu costumo colocar um pouquinho de sal, muito pouco, só para dar uma batizada. Um pouquinho de sal por dentro. E uma batizada por fora. Já é o suficiente, tá bom? Então agora vai para o forno. Então com o forno já pré-aquecido, nós vamos colocar o peixe. E vamos cuidar aí a cada dez minutos, observando até que chegue no ponto do peixe ficar assado corretamente. Então vamos dar continuidade na montagem do nosso eboiá. A canjica já está cozida, já está escorrida, já está mole no ponto para fazer o eboiá. E nós vamos agora temperar essa canjica e fazer o eboiá propriamente dito. Então vamos lá. Então, uma frigideira boa, né? Nós vamos adicionar um pouco do azeite de dendê. Vamos adicionar um pouco do azeite de dendê. E a cebola. Uma cebola pequena picada. Uma cebola pequena picada. E cem gramas de camarão seco. E nós vamos refogar. Deixar dourar bem a cebola. Eu não coloco sal, gente, porque o camarão seco já tem sal. Então, o próprio sal do camarão seco já vai temperar a comida, tá? Agora nós vamos adicionar a canjica. Que já está cozidinha, já está escorrida. E aí E aí É uma comida simples, mas é uma comida muito saborosa. E uma comida do agrado da nossa mãe, Iemanjá. Muito bem, já podemos desligar. Gente, aí cabe uma explicação, tá? Essa comida pode ser feita tanto no azeite de dendê como no azeite doce, no azeite de oliva. Algumas pessoas preferem fazer no azeite de oliva. Outras pessoas preferem fazer no azeite de dendê. Isso no candomblé está ligado também à questão de qualidade de santo e etc e tal. Caminho de santo. Mas na Umbanda, nós não temos essa questão de qualidade de santo, de caminho de santo. Então, para nós, o azeite de dendê, porque Iemanjá também come dendê, não tem problema. Não tem problema de ficar... Quem tiver interesse ou tiver preferência, pode fazer esse mesmo processo com o azeite de oliva, azeite doce. Tem o mesmo efeito, tá? Eu gosto de fazer no azeite de dendê. Tem mais perfume, tem mais sabor, tem mais... Fica mais bonito, né? Então, eu prefiro fazer no azeite de dendê. Mas não impede você de fazer com o azeite doce, tá bom? Então, aqui está pronto o Iboiá. E agora nós vamos partir para montar o prato. Então, vamos lá, gente. Continuando a nossa montagem do prato aí do Iboiá. A canjica já está refogada ali com o dendê e o camarão seco e a cebola. E nós vamos agora passar a montar o prato, tá? Então, o alface, gente, ele tem um papel mais decorativo, tá? Então, a gente coloca o alface. Eu costumo fazer isso, tá? Porque é um detalhe que a gente faz no prato que demonstra carinho, demonstra cuidado, demonstra zelo, né? Que demonstra que a gente tem preocupação que o prato fique bonito, que ele fique... Que a gente quer realmente agradar o orixá, que a gente quer... Aí muita gente vai falar assim, mas não tem nada a ver você colocar alface. O que é que tem a ver alface aí no prato? Gente, cada um tem o seu jeito de trabalhar, tá? Então, se você acha que o alface não tem sentido, não faça como faça. Mas eu faço. Há muitos anos que eu preparo esse prato pra ir manjar. E a gente sempre trabalha dessa forma. Colocando o alface pra que fique bonito, fique... Porque, como eu sempre falo, quando a gente cozinha pra orixá, o prato tem que ser saboroso, ele tem que ser bonito. Porque isso demonstra o amor que a gente tem, o carinho que a gente tem, a devoção que a gente tem pelo orixá, tá? Então, eu sempre faço dessa forma. Colocando o alface como... É uma forma de... É decorativo, né? Decorativo para que o prato fique bonito. Muitas pessoas vão falar, alface não tem nada a ver com ir manjar, que tá errado. Ah, não sei. Sempre aparece aí o pessoal pra condenar, né? Mas, cada um faz o seu, cada um faz do seu jeito. Cada um faz da forma que aprendeu. Se você acha que tá errado, não faça. Faça só o eboiá, sim, o alface. Mas eu faço assim há muitos anos. E sempre deu certo. E a manjar sempre respondeu. Sempre ficou satisfeita. E nós somos felizes na nossa casa até hoje, agradando o orixá dessa forma. Aqui em cima vai o peixe, tá? Como tá muito quente, eu vou aguardar um pouco ali pra colocar o peixe. Mas eu já volto pra mostrar pra vocês o peixe arrumado em cima do eboiá. Prontinho! Aí está o peixe assado, arrumado em cima do eboiá. O prato ficou um pouquinho curto. Mas depois que eu montei, não dá pra desmontar mais. Então, quando vocês forem usar e forem montar o eboiá. Na hora que colocar o peixe, pega um pratinho, um prato maior, uma travessa, tá? Porque o peixe passou um pouquinho aqui, ó. O rabinho ficou de fora. Mas não tem problema. O peixe tá aí. Peixe assado. E o eboiá da nossa mãe e manjar. Tá? Prato pronto. Está apenas esfriando para ser arriado no pé de manjar. Com muito amor, com muito carinho. Pedindo pra nossa mãe e manjar. Muita saúde, prosperidade, equilíbrio, união. Muita força. E cabeça boa. Principalmente isso. Cabeça boa pra enfrentar os problemas da vida. Cabeça boa pra enfrentar as dificuldades. Cabeça boa pra tomar boas decisões. E seguir em frente na vida. Tá bom? Tá aí o prato pronto. O eboiá da nossa mãe e manjar. Que vocês sejam felizes fazendo esse prato. Arriando pra nossa mãe e manjar. E que traga muita prosperidade. Muita saúde. Muitos caminhos positivos para vocês. Axé. É isso aí pessoal. Estamos então concluindo mais um programa, mais um prato pronto. Nessa sequência aí de programas ensinando-o a cozinhar para os guias e orixás. Aqui está o eboiá, a comida de manjar, com o peixe que nós vamos oferecer no pé da nossa mãe e manjar. Agradecemos a todos que acompanharam até aqui o nosso programa. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Deixe seu like, seu joinha. Ajude a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Axé.